e fala galera beleza então nesse vídeo aqui ó eu vou mostrar qual spindle eu compraria se fosse para comprar hoje tá se é que na verdade eu já tenho dois de 500 fatos mas provavelmente a próxima compra vai ser um semelhante a esses daqui se fosse para comprar hoje porque eu escolheria esse daqui que está com esse valor é então pesquisando aqui no aliexpress alguns spindle então já tem algum tempo que está disponível esse tipo aqui que é o de 800 watts é um modelinho mais simples só que é mais potente que aquele daquele que é mais comum que 500 watts eles são bem parecidos nas suas características é com diferencial que esse daqui já tem a escova aqui o porta escova é meio que ressaltado assim só que pesquisando e tal vai ter esse de 800 que ele está com a pinça r11 com a pinça r11 ela pega fresa até 7 milímetros essa r16 ela já vem com o kit tal que pega fresa até 10 milímetros então comparando o preço do que está esse de 800 watts e o de 500 watts está muito próximo entendeu tô dizendo muito melhor pegar é esse daqui é essa questão aí tudo mais e para quem nunca comprou na china ou para quem nunca importou lembre-se sempre aqui é um produto que custa mais de 50 dólares o que isso quer dizer sempre vai ter a possibilidade de que você seja taxado ou tributado enquanto que esse tributo será que se eu for tributado eu vou perder dinheiro nessa compra então vou mostrar pra vocês aqui o seguinte ó esse daqui ele está saindo por 588 mais 173 de frete 761 761 é o preço que estão vendendo o spindle de 500 vários watts aqui no brasil aqui no brasil ok esse é o valor que você vai pagar um de 800 com o kit vinho completo se acontecer de você ser tributado ou tarifado e tudo mais você vai pagar 60% de imposto então a gente vai colocar mais 60 por cento e esse spindle vai sair para você num total de 1.217 vamos colocar até mais a tarifa de se você for tributado você vai ter que pagar esses 15 reais que a tarifa do correio lá também vamos supor na pior das hipóteses você pagaria 1.232 por esse spindle de 800 watts completo kit zin e tal e esse daqui estão vendendo e esse daqui estão vendendo no brasil por mil e quatrocentos reais no mercado livre entenderam então se você der a sorte de passar sem ser tributado sem ser tarifado e tudo mais aí é uma maravilha se você for tributado e tal então você vai ter que pagar vai sair um valor aproximado disso daqui para você mas ainda assim compensa mais do que comprar no brasil tá você vai estar pagando mais barato e esse modelinho aqui ele tem uma digamos assim uma chance maior de não ser tributado a tem aquele outro de 800 que é mais reforçado e tal só que aquela além de você comprar o spindle você tem que comprar o inversor se você fizer as duas compras juntas aí sim aumenta demais a chance de você ser tributado pelo tamanho da caixa tá é mas é esse daqui que eu escolheria tá eu vou deixar o link na descrição aí se vocês quiserem dar uma olhada e tal mas pelo que eu pesquisei o a minha escolha seria essa daqui ó tá às vezes a gente vê outros valores nós temos baratinho aqui mas não é bem assim ele sempre coloca o valor da menor é referência por exemplo se eu quero comprar só o spindle aqui também 281 deles coloca essa referência mas no custo e no que estaria comprando seria esse daqui aqui ok então é isso aí galera gostou do vídeo dá um joinha inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos falou